Começa agora! A melhor sequência do rádio As sete melhores Dave Deguera e Lane Gardner Justin Bieber Número 5 Tones and I Número 4 Harry Styles Número 3 Ariana Grande Número 2 The Weeknd And now, the number one song Do Anipa As sete melhores Now, here you go again, you say you want your freedom As sete melhores Allah, here you go! Tchau